Bom dia, maraquinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Gente, este Natal é o Natal da lembrancinha, é o Natal de reciclar os enfeites já antigos, porque está tudo muito caro. Então hoje eu vou trazer um artesanato super facinho de fazer, baratinho para o nosso bolso e até que muitas vezes nós temos esse material em casa e nem precisa comprar. Hoje nós vamos aprender a fazer Papai Noel feito com palitinho de picolé. Fica uma fofurinha e é super rapidinho de ficar pronto. Você pode fazer vários, não só para colocar na tua árvore de Natal, mas também para presentear as pessoas que vão te visitar e presentear também as pessoas que não vão te visitar, mas que você vai visitá-las. Leva, leva uma lembrancinha. A minha avó dizia que nunca é bom a gente ir com as mãos vazias para a casa das pessoas que nós amamos. É sempre bom levar algo de coração, alguma lembrancinha, alguma gostosura. sempre um carinhozinho. Então façam e presenteiem. É baratinho, não custa quase nada e é muito prazeroso de fazer, tá? Bora lá então, vamos começar o artesanato de hoje. Só não esquece de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Vocês sabem que a visualização de vocês ajuda a gente a recolher mais cães e gatos da rua. Então ajudem, ok? Like positivo para a gente. Bora lá então! Bom pessoal, o primeiro passo para a gente fazer nossos enfeitinhos de Natal é pintar os nossos palitinhos de sorvete. Para cada enfeito de Papai Noel vai sete palitinhos. Aqui eu passei uma mão de tinta, passei tinta de tecido mesmo, tá? Mas você pode usar a tinta que você tiver aí na sua casa. Passei uma mão, vou esperar secar e depois eu vou passar uma segunda mão para ficar bem branquinho. Depois você vai recortar um círculo. Eu usei um copo como medida de EVA cor de pele. Um triângulo vermelho, que vai ser o gorrinho do Papai Noel. Cortei também dois círculos. Um cor de pele, que vai ser o nariz. E um branquinho, que vai ser o gorrinho do Papai Noel. E um bigodinho, que eu peguei o molde na internet para a gente fazer aqui o bigode. Os olhinhos, eu vou colocar aqueles olhinhos que mexem, tá? Eu vou esperar secar, dar uma segunda de mão. E depois eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Bom pessoal, para a gente fazer nosso enfeitinho de Papai Noel, feito de palitinhos de sorvete, nós vamos precisar de retalhos de EVA na cor vermelho, cor de pele e branco. Nós vamos precisar também de sete palitinhos de sorvete pintados de branco. Você pode pintar com a tinta que você tiver aí na sua casa, tá? Vamos precisar também de lantejoula e de fetinha de cetim para fazer a alça, para pendurar o nosso enfeite. Então, depois que a gente pintou o nosso palitinho, que ele estiver bem sequinho, nós vamos começar a montar. Esses moldes eu peguei no Google, tá? Eu digitei o rostinho do Papai Noel, apareceu vários e eu peguei este. É muito simples, são duas bolinhas, uma para fazer o nariz cor de pele e um branco, para fazer a bolinha do gorro. Um triângulo vermelho, que eu passei uma caneta de escrever mesmo, para fazer o ponte agudo aqui, ó, para dar uma vida para a peça. E um círculo que eu fiz a marcação com um copo, mas ele ficou um pouquinho maior e a gente recorta tirando as rebarbas depois. Então, a gente vai começar a montar, começando pelo gorro. Eu estou usando cola quente, mas se você quiser usar cola instantânea também dá certo. Primeiro, nós vamos fazer o ponte agudo. Nós vamos montar, depois nós vamos colar, tá? Música 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 Música